Resumo da novela, Carinha de Anjo, de 13 de dezembro de 2021. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Carinha de Anjo, segunda-feira 13 de dezembro de 2021. Rosana fica entediada e chama Silvana para ir embora. O bolo das crianças dá errado e Juju, decide fazer a festa sem bolo. Dulce vê um bolo em sua cozinha e decide levá-lo à festa. Peixoto chega à casa de Rosana. Francio I chega com fome, não encontra seu bolo e pergunta a Silvestre o que aconteceu. Dulce fica triste, pois não se lembra de nenhum aniversário de sua mãe. A ideia descobre que Peixoto foi até uma festa surpresa ao invés de ir lhe encontrar, e fica irritada. Rosana chega em seu apartamento acompanhada, e se depara com a festa surpresa. Peixoto fica sem reação ao ver Rosana do lado de Marcelo, Gustavo Vaz. A mulher apresenta ele, como sendo o primo de Silvana e logo o dispensa. Rosana diz que amou o presente do filho, que é a presença de Peixoto. Francio I percebe que o bolo de doce de leite que havia feito sumiu. A mulher descobre que Dulce Maria não está no quarto e acredita, que foi ela quem pegou seu bolo. Dulce Maria faz uma festa surpresa para sua mãe, Tereza, em seus sonhos, onde usa um laço de presente na cabeça. Tereza fica emocionada e diz que na casa encantada é tudo alegria. Enquanto isso, Gustavo descobre que Dulce Maria foi com o bolo de Francio I até a casa de Rosana, busca a filha, e a leva pra casa. Irmã Fabiana ensaia as freiras para a etapa final do concurso de coral. Nicole avisa Gustavo que o comercial que fez com Dulce, estará na televisão no dia seguinte. A mejeira diz que o comercial irá ser importante, e por isso irá para outro estado trabalhar, afinal, precisa cuidar dela e da família. Gustavo fica atordoado com a notícia. Diana e Inácio vão até a casa de Rosana buscar Zeca e Zé. Nicole diz para Gustavo que se eles, se casarem ela largaria sua carreira, para ficar ao lado dele. Gustavo responde que não quer perdê-la, e que irá assumir a relação dos dois dessa vez. Fabiana diz para Valentina, que adorou o tio dela, Tom, Gabriel Muglia, e que o novo professor irá montar uma peça de teatro no colégio com as meninas, mas que ainda não possui maiores detalhes. Diana e Inácio contam para Rosana, que irão cuidar de Miguel, Pedro Henrique, filho do irmão de Diana, Walter, Luiz Araujo, mas que só falta contar para Zeca e Zé, além da reação da madre superiora, que pode não acertar um novo menino na residência deles. A madre acalma o casal, e diz que Miguel será bem-vindo. Gustavo conta para Estefânia e Vitor, que vai se casar com Nicole, e os dois não gostam da notícia. Zé e Zeca conversam em particular, e contam para Diana e Inácio, que aceitam o primo Miguel com eles. Zé e Zeca conversam em particular, e diz que Miguel será bem-vindo.